Ai, é... Eu tô no lugar de sempre. Desculpe, seu Romulo, o senhor me chamou? Entra. Preciso falar com você. É claro, pois não, doutor. Uma pergunta. Você sabe quantos anos me custou pra manter o prestígio desse escritório, que inclusive leva meu sobrenome? Eu imagino que muitos, doutor. E imagino que também tenha conseguido porque é o melhor advogado desse país. Que bom que isso está claro. Agora não faça... Seu Romulo, procuro um doutor Chaveiros com urgência. Boa tarde. Boa tarde? Patrícia, eu quero falar com você. Quer conversar aqui ou pode ser noutro lugar? Não, 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 não. Por favor. Antes de mais nada, permita que eu me apresente. Romulo Ansira, às suas ordens. Muito prazer. Bem-vinda, às suas ordens. Por favor, seja um cavalheiro, atenda a sua visita. Na sala de reuniões, vai ficar mais à vontade com a senhora. Ou diria senhorita. Muito obrigada. Sim, desculpe, doutor. Com licença. Com licença. Por aqui, por favor. Me solta. O que você está fazendo aqui, Julieta? Não lembro de permitir que me chamasse de você. Mas já que se sente tão respeitável, deveria se comportar como tal. O que está fazendo com a Regina é uma canalice, Patrício. Escuta aqui. Isso não é assunto seu, senhora. É claro que é. A sua mãe é como uma irmã pra mim. E me dói ver que você paga com desprezo e humilhação tudo o que essa mulher fez por você, Patrício. A sua mãe e os seus irmãos são a sua família. Você acha justo o modo como trata eles? Bom, tá. Eu não sei. Eu não permito que venha aqui ao meu trabalho me incomodar. E muito menos pra me julgar. E pra sua informação. Aqueles que estão lá fora e que dizem ser minha família, que me amavam, foram eles que me expulsaram. Então não venha aqui me perturbar, por favor. Se eu estou aqui, é porque não suporto ver a dor e o sofrimento que a sua mãe está passando. Patrício, a sua mãe te adora. Mas eu começo a achar que seria melhor pra ela te esquecer. Eu não dou a mínima pra sua opinião. Além do mais, se acha que pelos meses que passamos na miséria, encostados na sua casa, tem direito de vir aqui, se meter na minha vida? Está muito enganada. Só o que eu fiz pra ajudar a sua mãe, e a vocês também, é porque eram muito pequenos. E não me arrependo, Patrício. Apesar de que você virou um mal agradecido e um ingrato. Você é muito mau, filho. Que Deus te perdoe. Adeus, senhor doutor. Eu espero que a vida te cobre muito caro toda a dor que está causando a sua mãe, Patrício. Com licença. Não, Patrício, não foi nada. E aí, Inácio? Mamãe está aí? Está vendo ela em algum lugar? Foi a padaria. Devia ter ido com ela, né? Não quis. É que... Eu tenho uma surpresa. Eu trouxe uma graninha. De onde saiu isso, hein? Ah, que me deviam. Aham. Não, é sério. Eu quero dar essa grana pra mamãe pra ela poder comprar o que ela quiser. Que bom. Porque, olha o que vão fazer. Ah, eu não acredito. Escuta, é melhor a mamãe não ficar sabendo disso. Já sabe. Foi ela que trouxe o jornal. E por que ela não disse nada? Deve ser pra que a gente não fique contra o Patrício. Eu fui falar umas verdades pra ele. Mas aquele idiota não tá nem aí. Mamãe, o que aconteceu? Por que tá com essa cara? Eu fui ver o Patrício. Para chamá-lo à razão. Mas eu percebi que esse rapaz não tem remédio. Eu não sei por que você foi, mãezinha. Você não precisa aguentar as grosserias do Patrício. Eu fui pela minha amiga, eu fui pela Regina. Eu não suporto vê-la sofrendo, filha. E quer saber, espero que o Patrício pague muito caro pela dor que está causando a mãe dele. Eu também espero. E o mais triste é que ele está perdendo as pessoas que amam ele de verdade. Ele vai ficar sozinho, sem família e sem amigos. Bom, minha filha, mudando de assunto. Eu continuo impressionada com essa coincidência do seu amigo Raul ser colega do Patrício. E ainda por cima ser o mesmo rapaz que me procurava lá na loja. Pois é, a verdade é que eu vi o Raul em pouquíssimas ocasiões. Amigos, amigos, não somos. Até porque o Patrício não deixava ninguém se aproximar. Do que você se livrou, hein? É o cara mais egoísta e mais mesquinho que eu conheço. Minha filha, o que está fazendo? Ué, o que eu prometi. Eu fui procurar informações sobre profissões. E aí? Está parecendo que já encontrei a carreira perfeita. Eu acho que vou ser chefe. Olha, eu decidi cozinhar, mãe. Tá, 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 minha filha, tá. Filhinha, não é assim que se faz as coisas. Tudo leva o seu tempo. É como se você quisesse ser arquiteta e resolvesse construir uma casa agora, não é? Verdade, né? E eu acho que eu faço tudo mal. Não, meu amor. Não diga isso. Olha, traz toda a informação que você conseguiu e nós vamos analisar juntas, tá legal? Beleza, mãe. Minha filha, por que antes não toma um banhozinho? Tá legal. Mas mesmo assim essa roupa vai ter que ir pro lixo. Oi, filhos. Oi, mãe. O Apolinário mandou um abraço. Eu vou preparar o jantar. Mamãe, antes queremos falar com a senhora. Sobre o que, filhos? Queremos conversar, mãe. Sobre o casamento do Patrício. Como vocês souberam. Por favor, não façam nada. Eu não quero mais problemas com seu irmão. Você tem estado triste porque ele não te contou, não é? Podia ter te convidado, mamãe. No mínimo te avisado. Talvez tivesse me avisado. Se tivesse saído de casa de outra forma. Mas eu me conformaria em poder dar a benção à igreja. E desejar a ele que seja muito feliz. Você é boa demais, mãe. Além do mais, como é que ele se casa assim tão rápido? Com uma garota que ele mal conhece, mamãe. Deve estar apaixonado. Nessas circunstâncias, a pessoa esquece tudo. Até mesmo da família? Para, Edmundo. Vai preocupar mais a mamãe. Eu não quero me meter na vida dele. Realmente não, mas eu não quero que ele se afaste de nós todos pra sempre. Talvez o casamento mude ele. Mamãe, mamãe, escuta, mãe. Me perdoa pelo que vou dizer pra senhora. Mas eu acho que o Patrício nunca mais vai voltar a ser quem ele era. Peraí, peraí, peraí. O que é isso? O que é isso? Olha, idiomas. Idiomas, idiomas, idiomas. Quantos idiomas tem? Eu falo português. Português. Eu não... Olha os outros. Quantos existem, mãe? Qual eu escolho? Como eu vou saber escolher? É o que eu vou ter que fazer a vida toda. Bom, minha filha, eu sei que é muito difícil se decidir, mas... Mas tem que ter alguma coisa que você goste mais do que tudo. E se eu me enganar de novo, vai ser pior. Bom, e se dessa vez você não se enganar e encontrar o que realmente gosta? E se eu descobrir que a minha praia é ficar na oficina? Não, 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 filhinha. Você vai cursar uma faculdade. Essa é a sua praia. Preparar o melhor que puder para o seu futuro. Então, olha, vamos escolher. Não, olha, essa aí é muito chata. Essa não é pra mim. Querem leite com morango ou preferem que preparem um chocolate? O que der menos trabalho, Coroa. Agora, temos que fazer alguma coisa. Ela tá dando uma de forte, mas eu tenho medo que ela fique mal. E que outra vez a gente tenha que... O quê? Não tá pensando em procurar o Patrício outra vez, não é? A única coisa que ela quer é abençoar ele. Acha que ele vai ser tão mal e não vai permitir que a mamãe se aproxime só pra isso? Tá bom. Tá bom, vamos tentar. A gente dá um jeito. Eu só não quero que a mamãe volte a ficar mal. Claro. O que tanto cochicham? É, não é nada não, mãe. Acontece que o Edmundo tava contando sobre a faculdade e eu tava contando sobre o trabalho. É oficina, você sabe. Escuta, Melissa, o doutor Ancira não te disse o que queria? Hum, disse pra você esperar ele sair da reunião. Tá bem, obrigado. Patrício. Boa noite, doutor. Pode ir, boa noite. Entra. Doutor, agora há pouco ligou o advogado dos Pereira e... E aceitaram que o escritório assuma a sua representação legal. É, mas não foi graças a você. Depois do papel ridículo que fez diante de todos de manhã, tive que ligar e convencê-lo. Desculpa, doutor Romulo. Olha, Patrício. É a última vez que os seus problemas pessoais chegam ao meu escritório. Este escritório é respeitado, não é como os muquifos de onde você deve ter saído. Eu prometo que vou resolver tudo, doutor Romulo. Não, não se engane. Aqui você não tem opções. Aqui quem manda sou eu. E você faz. Está bem, senhor. Com licença. Aonde você vai? Não terminei de falar com você. Peraí, eu tiro os pratos. Não, eu ajudo você, filho. Não, 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 não. Mamãe, deixa o Inácio tirar. Eu tenho uma surpresa. Você lembra, né? Claro. Por isso cochichavam? Mais ou menos, né? Do que se trata? O que é isso? É uma grana que eu já devia ter te dado há muito tempo, mamãe. De onde saiu isso? Um amigo me devia e quero que a senhora use para o que precisar, mamãe. Eu só peguei um pouquinho para poder levar o lucero para jantar. Eu te agradeço, filho, mas me diz a verdade. De onde tirou isso? Não está se endividando por mim, não é? Não, não, não. Não nem pensar, mãezinha. Lembra que faz muito tempo que eu ganhei um prêmio no sorteio, não é? Sim. Então, parte, eu emprestei para um amigo, para um negócio. E estes são os lucros, mãe. Não é, Inácio? É, Coroa. Ele já contou como foi. Ai, filho, é que eu não sei... Eu não esperava... O que eu posso dizer, além de obrigada? Que Deus te dê mais. Só tem que dizer isso, mãe. Isso já é suficiente. Vai me explicar agora mesmo quem era o rapaz que te insultou de manhã? Quem é essa mulher que veio ao meu escritório? Você vai me contar tudo o que eu quiser sobre a sua família, o que me der vontade. Seu Romulo, eu gostaria de explicar, mas realmente não adianta. Eu prometo que eles não vão incomodar outra vez. Escuta, rapazinho. Você não está me entendendo. Ou você me conta toda a verdade agora. Ou eu me encarrego de acabar com você e com a sua carreira, ouviu? Ouviu? Por favor, acredite que eu gostaria de falar tudo, mas... É muito humilhante para mim. Por favor, não seja ridículo. Você e eu somos praticamente uma família. Pode confiar em mim. Eu confio em você. Além do mais, não está acenando um pacto de morte. Está bem, doutor. Eu nasci num povoado muito humilde. Aham. Mal cheguei a conhecer meu pai porque... Ele nos jogou na rua quando eu tinha seis anos. Somos três irmãos. Eu sou o mais velho. Continua. Estou escutando atentamente.